Oi, oi amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A nossa receita de hoje é um delicioso petisco feito aqui com a ajuda do filho, que é um queijo lanche passado no salgadinho cheetos temperado. Ficou um espetáculo! Hummm! Olha isso aqui! O filho inventa e a gente faz, né? Então eu pedi a ajuda dele. Ele começou aqui batendo no saco do salgadinho, mas decidiu triturar no processador. Se quiser, você poderá triturar também no liquidificador, tá bom? Quando tiver virado uma farinha, Despeje numa tigela funda, onde você possa misturar os temperos. Aqui ele adicionou páprica defumada, acho que ele colocou um pouco demais, mas no fim acabou ficando bom, hein? Depois pimentinha do reino, também a gosto. E ele quis colocar um tempero completo grill, mas você poderá colocar o tempero da sua preferência. Aí é só misturar bem com um garfo todos esses ingredientes e reservar. Em separado, coloque dois ovos numa tigela e bata rapidamente para misturar. Agora, gente, vocês vão pegar o queijo da sua preferência. Aqui poderia ter sido um outro queijo, mas ele quis o queijo lanche. Cortamos em fatias grossas e vamos empanar na farinha de trigo, para evitar que esse queijo desmanche ao fritar. E também esse truque não vai deixar gorduroso. Passamos todos os pedaços na farinha e agora no ovo batido. E para a mágica acontecer, vamos passar no Cheetos temperado. O sabor desse salgado surpreende. Confesso para vocês que eu achei que ficaria enjoativo, gorduroso, mas não é nada disso. Fica uma delícia. Para dar um charme todo especial, colocamos palitinhos e largamos no óleo quente. Não deixe fritar demais. É vapt vupti e o seu lanche estará prontinho, como está aqui. Agora, espia o que é isso. Hum, foi o melhor salgado rápido que eu já fiz. Faz aí e me conta nos comentários o que achou, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.